Olá, para você que assiste a Rede Vida, enquanto o Senado Federal decide o que fazer diante da deliberação do Supremo de afastar o senador Aécio Neves do mandato e ainda pedir que ele fique em casa durante a noite, aqui na Câmara dos Deputados a base aproveita para mandar uma série de recados ao Palácio do Planalto o maior deles foi a votação apertada que por pouco não tira de Moreira Franco o status de ministro ontem à noite estava em votação aqui justamente a medida provisória que fez de Moreira Franco ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República justamente para que ele pudesse ter foro privilegiado e ficasse livre das garras do juiz Sérgio Moro agora, ontem, foram apenas cinco votos de diferença entre o sim e o não ou seja, se três deputados tivessem votado ali contra Moreira Franco ele estava hoje fora da Secretaria-Geral da Presidência da República portanto, o Planalto tem aí uma luz amarela e por que os parlamentares mandaram esse recado? há muita insatisfação na base do governo com a coordenação política os deputados reclamam que o governo não está liberando todas as emendas e mantém os cargos apenas entre aqueles mais amigos do presidente Michel Temer eles querem mudança e querem essas mudanças inclusive antes da denúncia contra o presidente chegar aqui ao plenário da Câmara dos Deputados ou seja, teremos aí uma queda de braço nesse período para completar, a batalha principal, entretanto, não será nem no plenário será na Comissão de Constituição e Justiça o governo já está trocando todos os deputados para ter lá um time aliado capaz de dar à comissão um parecer favorável ao presidente Michel Temer mas esse capítulo ainda está em construção ainda precisa, por exemplo, nomear o relator que só será anunciado depois que o presidente Michel Temer for notificado sobre a denúncia sobre a chegada do pedido de afastamento dele da autorização para que ele seja investigado aqui à Câmara dos Deputados quando tudo isso tiver já passado essa parte burocrática é que entra em campo o jogo político e nós vamos acompanhar tudo e contar para você aqui na Rede Vida de Televisão Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida